Você quer aprender como rastrear os seus links de afiliado? Olá, aqui é o Michael Risse e eu quero compartilhar com você uma ferramenta gratuita que eu criei para te ajudar a rastrear os seus links de afiliado. Pode até parecer besteira, mas várias pessoas têm dificuldades em criar um link e rastrear o seu link. Então, por exemplo, quando você tem um link de afiliado, você pode colocar no final dele um parâmetro para saber de onde estão vindo as suas vendas, se é de um vídeo, se é do Facebook ou de qualquer outra origem. Então, eu criei essa ferramenta para te ajudar e vai facilitar muito a tua vida. Então, vamos ali para a tela do meu computador. Então, muito bem, eu estou aqui na tela do meu computador e essa aqui é a ferramenta que você pode estar usando para rastrear os seus links de afiliado. Então, essa plataforma funciona para as três principais plataformas de afiliação, que é o Hotmart, Monetize e Eduz. Talvez, o dia que você estiver acessando aqui, ela possa estar adaptada para outras plataformas também, mas basicamente são para essas três. Então, como que funciona? É bem simples. Você vai pegar o seu link de afiliado, tá? Então, estou aqui na Monetize, por exemplo, está aqui o meu link de afiliado. Eu copio o link, venho aqui na plataforma e nesse primeiro campo aqui eu vou colar o link. E no campo de baixo você vai colocar o traqueamento que você quer. Então, por exemplo, se você está divulgando um link de afiliado no YouTube, então você pode escrever aqui, YouTube e clique no botão Criar Link. Olha só, ele já vai criar o link para você com o traqueamento do YouTube no final. E aqui você pode colocar o que você quiser. Por exemplo, Blog. Se você for divulgar no blog, você clica aqui e perceba que já mudou para Blog. E depois você pode clicar aqui em Copiar Link, que você já copia o link para a sua área de transferência. Aí você pode pegar esse link depois e encurtar em algum site de encurtador de URL, ou você pode usar talvez algum plugin que crie links, mas enfim, muitas pessoas têm dificuldades para colocar esse SRC aqui no final, esse traqueamento aqui no final. E às vezes quando você coloca o link não funciona direito, fica uma página em branco. Então, essa ferramenta aqui, eu coloquei ela à sua disposição gratuitamente para te ajudar a você não sofrer com esse problema de traqueamento de link. Então, para você acessar essa ferramenta, é só você entrar em mycorrecy.com.br Gera Link, ou você pode clicar no link que está disponível aí abaixo do vídeo. Então, se você gostou do vídeo, clique aí no botão Curtir no Gostei, deixe o seu comentário dizendo o que você achou desse vídeo, se você ficou com alguma dúvida, ou se você tem alguma sugestão de um tema para um próximo vídeo. Procure também mycorrecy no YouTube, clique no botão inscreva-se no meu canal, para você receber os próximos vídeos, e também para você assistir os vídeos que eu já coloquei dentro do meu canal. Não esqueça de clicar também no sininho, para ser avisado nos próximos vídeos. Por último, clique no link que está aqui abaixo do vídeo, onde você terá mais detalhes sobre o que eu falei nesse vídeo, ou sobre como você pode ir para o próximo nível e se juntar ao time dos vencedores. Muito obrigado!